As novinhas tão sensacional As novinhas tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal Descendo gostosa, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal Tira o pé do chão, galera, vem! Vamos de ser também! O pai tá estourado e a mulherada gosta Todo mundo tá ligado, é o que tá tudo, tá tudo E o bote sertanejo, só no movimento Se liga na batida, traga só o movimento As novinhas tão sensacional As novinhas tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal Descendo gostosa, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal As novinhas tão sensacional As novinhas tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal Descendo gostosa, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal Tira o pé do chão, galera, vai! 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 O bote sertanejo, tchau! O baile tá estourado e a mulherada gosta Todo mundo tá ligado, é o que tá tudo, tá tudo E o bote sertanejo, só no movimento Se liga na batida, traga só o movimento As novinhas tão sensacional As novinhas tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal Descendo gostosa, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal As novinhas tão sensacional As novinhas tão sensacional Olha! Subindo gostosa, aprendendo legal Descendo gostosa, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal As novinhas tão sensacional As novinhas tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal Descendo gostosa, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal As novinhas tão sensacional As novinhas tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal Descendo gostosa, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal Música